E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área. Eu estou vindo aqui pra falar com vocês, é um agradecimento. Aqui tá o Gmail, né? Do YouTube me mandou um e-mail aqui, seu boletim informativo mensal está disponível, análise do mês. Nesse mês meu desempenho foram 25 vídeos que eu fiz durante esses 30 dias, 1710 minutos assistidos, dá hora pra caramba, mais 35 inscritos, 136 comentários, 178 marcações como gostei e 20 compartilhamentos. Então o YouTube veio aqui e ele falou pra mim, né? Ele tá me dando até algumas coisas aqui como melhorar o canal, eles até mandaram aqui, ó, cria o conteúdo, participe de um treinamento, é tipo como se fosse um cursinho ali pra produzir, pré-produção, seja descoberto, né? Eles vão fazer esse treinamentinho aqui e eu vou aprender a fazer esses negócios aqui. Esse mês aqui talvez eu não vou fazer muito vídeo jogando, porque eu vou fazer esses treinamentinhos aqui pra tentar fazer uma produção um pouquinho melhor com as coisas que eu tenho, coisas que eu aprendi a fazer, aprendi a moldar, eu não sabia fazer e eu fui tentando, aprendi a usar o OBS Studio, comprei o Playstation 4 pra poder me facilitar, mandar vídeo também pro YouTube, mas esse vídeo aqui eu venho pra agradecer a todo mundo que ajudou, que se inscreveu, foram 35 pessoas inscritas só esse mês aqui e esse tempo que eu vou estar fazendo esses negocinhos aqui pra aprender como montar os negócios aqui tudo certinho, que o YouTube me disponibilizou, eu não vou estar gravando vídeo, galera, não vai ser por muito tempo, acho que vocês já perceberam que eu acho que o último vídeo que eu gravei foi terça-feira passada, que foi o do Pokémon, né? Que é o Fadas Batalha. Vocês que estão vendo esse vídeo, aproveitem pra poder assistir os vídeos que vocês ainda não assistiram, tá? Durante esse tempo tem muito vídeo no canal, o canal tem, nossa, tem cento e poucos vídeos, então, esse tempo que eu não tô colocando vídeo, aproveitem pra vocês verem outros, né? Continue divulgando, continue ajudando, se inscreva no canal de novo, de novo não, né? Mas se você não é inscrito, se inscreva e vamos continuar dando essa força aí pro nosso canal. Eu vou voltar com os vídeos, a gente vai terminar o Harry Potter, se eu não me engano, na sexta-feira, no sábado, eu tentei fazer um vídeo de Horizon, não, de Uncharted, e esqueci de colocar pra gravar, fiz um vídeo de 40 minutos, né? Mais ou menos o tempo que eu cronometrei aqui e, tipo, fiquei falando sozinho, tá ligado? Não apertei o botão do share pra gravar, e daí acabei passando a missão e o jogo salvou automático, então eu vou ter que pegar um save um pouquinho mais atrasado pra chegar ali nas 12 torres de novo, refazer aquela missão de novo, beleza? Então eu tô contando com vocês, assistam esses vídeos que vocês ainda não tiveram, e esses números aqui são maravilhosos, 136 comentários, 178 gostei, 20 compartilhamentos, galera, meu, olha o tempo de vídeo assistido, muito obrigado a todos, galera. Eu vou voltar em breve, tá ok? Um grande abraço aí, falou e até a próxima. Fui!